O Independente se esforçou e lutou, mas foi derrotado pelo Guarani por 1 a 0, sexta-feira à noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa em Campinas. Choveu bastante durante a partida. Com a nona derrota em 17 jogos, o Alvinegro permanece na zona do rebaixamento da Série A2 e agora não depende mais de suas próprias forças para permanecer na divisão. O Guarani mereceu a vitória. Foi melhor nos 90 minutos. E se não fosse o goleiro Marcelo Bonan, o Independente fatalmente teria sido goleado diante de quase 2 mil torcedores. Foi um verdadeiro bombardeio do Alvinegro Campineiro no primeiro tempo. Logo aos 2 minutos, Douglas Parker cruza e Fumagalli perde esse gol feito. O goleiro galista se estica tudo para evitar o gol de Lennon. De novo o Lennon. Raramente o Independente incomodava o arqueiro Pegorari. Nessa entrada forte de Aguilar para o zagueiro Léo, o cartão amarelo acabou ficando barato. O Guarani finalizava uma bola atrás da outra. No cruzamento de Lennon, Fumagalli manda por cima. O primeiro chute a gol do Galo acontece apenas aos 30 minutos com Léo Aquino e ainda por cima sem perigo. Mas é bom frisar que a melhor chance dos 45 minutos iniciais é do Alvinegro com Filipinho que manda na trave. A resposta do Grina vem aos 42. Quando o lateral Matheus Léo recua errado, Gabriel sai na cara do gol e bate duas vezes. Em ambas, Marcelo Bonan salva o galo. Agora é o Watson que experimenta e Bonan defende. Nos acréscimos, após uma indecisão do zagueiro Thiago e o goleiro Pegorari em um ataque galista, os dois companheiros de Guarani quase chegam a vias de fato. O segundo tempo é da mesma forma, com o Guarani em cima, em busca dos três pontos que o colocava no G8 da Série A2. Logo no início, Marcelo Bonan defende a cobrança de falta de Denis. No minuto seguinte, só observa a bomba do lateral Eduardo. Veja aqui defesa do arqueiro galista no cabeceio de João Paulo. O Independente cria essa boa chance com o Felipinho. Seria um golaço. De tanto insistir, o Bugre enfim abre o placar. Na jogada individual de Douglas Parker, o meia corta Matheus Leal e cruza. O zagueiro André Pastor usa o braço para impedir. Em cima do lance, o árbitro Douglas Marques das Flores assinala a penalidade máxima. O interminável Fumagalli, sempre ele, cobra no canto de Marcelo Bonan para fazer um a zero. O Independente sente o gol e volta a apresentar falhas em seu sistema defensivo. Aos 17 minutos, o Independente tem uma ótima chance para empatar. No levantamento para a área, o goleiro Pegorari sai mal de sua meta. Yerick Mammer sozinho bate fraco, possibilitando a recuperação do arqueiro. Nessa dividida entre o goleiro Pegorari e o atacante Felipinho, os galistas pedem pênalti. O árbitro manda o jogo seguir. Já Marcelo Bonan, que novamente jogou machucado, torce o pé nessa saída. O arqueiro precisa de atendimento médico. Mas continua no jogo. O Guarani passa a jogar nos contra-ataques, mas não consegue o segundo gol. Final de jogo em Campinas e nona derrota do Independente na Série A2. Pedro, o time se comportou bem, lutou, brigou, mas uma infelicidade num pênalti acabou tendo resultado adverso, né? Agora, dois jogos, duas vitórias? Esse é o pensamento? É, não tem. Primeiramente, boa noite. Não tem outro pensamento, né? Nós estamos numa situação difícil. Foi um jogo num campo bom. Acho que nós fizemos um bom jogo. Teve oportunidade tanto para eles, tanto para nós. Mas, infelizmente, o pênalti, 1-0 para eles, é um detalhe. Hoje em dia, o futebol é detalhe. É uma preparação física, é um momento. Infelizmente, saímos com a derrota. Os próximos dois jogos é buscar as duas vitórias. Não tem outro pensamento. O time na zona do rebaixamento pesa um pouquinho também, né? É. Acho que pesar é uma palavra que... Acho que nós é preparado, né? Nós vivemos futebol desde os 5, 6 anos de idade. Fácil é jogar quando está lá em cima, né? Agora, o que está aqui embaixo, acho que nós temos que pôr a cara mesmo. Quem quiser jogar, estiver bem, bem fisicamente, bem psicologicamente e jogar. Acho que é difícil, lógico que é. Nós queríamos estar numa situação diferente. Principalmente para a torcida, para todo mundo, para a família. Mas acho que é o momento de pôr a cara e jogar, sim. Henrique, o time tentou, buscou, mas não saiu o resultado. O que está faltando para o Independiente? Infelizmente, não saiu. Nós buscamos. Chegou nos últimos 5 minutos aí, largamos tudo o que tinha que largar ali atrás. Tentamos jogar bola lá dentro da área, lá para tentar arrumar esse golzinho aí no final. Infelizmente, não estamos fazendo gol. Estamos marcando forte, estamos jogando do jeito que tem que ser jogado uma Série A2 aí, na situação que nós estamos, mas não estamos fazendo os gols. Agora tem mais duas partidas aí, tem confuso direto com o Paulista Jundiaí. Vamos ver o que acontece no decorrer da rodada. Continuar acreditando que a gente tem que deixar o Independiente na mesma situação que nós encontramos na Série A2.